Ideias para brincar em casa Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui para fazer uma nova brincadeira para vocês O que a gente vai precisar? Uma bexiga Uma faixa de cabelo E Uma cordinha, um barbante Um cadarço, o que você tiver aí para amarrar Se você não tiver Uma faixa de cabelo Você pode usar Alguma coisa para você amarrar na cabeça Alguma faixa Pode ser até uma blusa De repente enrolada E aí dá para você colocar Assim na cabeça Vou explicar para vocês Como que vai ser a brincadeira Se você tiver uma faixa de cabelo Você vai fazer o seguinte Vai pegar aqui, qualquer parte da faixa E vai amarrar O barbante No meu caso Eu estou usando uma tirinha De tecido mesmo Então amarrei aqui o barbante Amarra firme Para não soltar Olha, eu coloquei aqui Dois nozinhos Dá para desamarrar O meu mão não está muito Está firme Mas não está forte Porque depois eu vou querer usar a minha faixa Se eu amarrar muito forte Que não dê para desamarrar Aí eu não vou poder usar de volta Ok, amarrei a faixa O que eu vou fazer nessa outra ponta? Amarrar na bexiga Então vamos lá Amarramos aqui na bexiga De uma forma também que não solte O ideal é que não seja tão grande A cordinha e a faixinha E aí o que a gente vai fazer? Como que você vai brincar? Agora que a gente já amarrou A faixa e a bexiga Vamos lá para a brincadeira A primeira brincadeira é Faite bexiga Por que faite bexiga? Coloca lá a sua faixa Na sua cabeça E você vai Socar a bola E aí Você tem que contar Quantas vezes você consegue Acertar a bola Sem ela acertar Em qualquer outra parte do seu corpo E ela também não pode parar no ar Ela tem que estar assim O tempo todo se movimentando Perdi a bola Só que eu também não contei Quantas vezes eu acertei Então essa é a Faite bexiga Petecando Você vai segurar a bexiga E conta quantas vezes Você consegue Petecar a sua bola E aí Se ela parar no ar Aqui ela já perdeu a bexiga Já não está valendo mais Ok? Então Você pode estar Cabeceando Posso Super Então vai lá Você pode acertar A bola Com a cabeça De ombrinho Essa brincadeira também pode ser adaptada Para as pessoas Que usam cadeiras de roda A bolinha pode ser presa Na cabeça E se a pessoa Para ela poder Estar brincando Aqui sentada Aí Qual que é Uma boa ideia Que você pode fazer Pega a bexiga Essa cordinha Está vendo que ela fica muito distante Para mim A bolinha volta Você pode colocar Uma cordinha menor Para ela ficar mais próxima Da pessoa Para ela poder Estar brincando Tudo bem? Então é uma brincadeira Que todos podem brincar Ok? Espero que você tenha gostado Compartilhe o vídeo Clica no joinha Um beijo Tchau